Eu nunca dei a mínima para a previsão do tempo, até que conheci a senhora Marito. Agora, eu levo muito a sério. Se chover, se vai ter raio trovão, se vai nevar, eu tenho que me aliviar. Ah, tá bom. Me desculpe. Eu nunca dei a mínima para a previsão do tempo, até que conheci a senhora Marito. A convidada de hoje, senhora Marito, é representante de nossa emissora local, WWN, e ela vai no... Apresentadora do jornal. Como disse? Na verdade, eu sou apresentadora do jornal. Bem, tudo bem. Bem, a senhora Marito pediu para dar uma palavrinha com vocês, e eu sei que quando eu me for, vão dar a sua máxima atenção. Essa é a minha máxima atenção. Disse alguma coisa, Russell? Não, senhor Filêncio, nada. Nada. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês por me concederem uma parte do seu tempo e atenção. Eu tenho uma coisa para conceder. E eu gostaria de dizer que espero que todos fiquem tão animados com o projeto que vim propor para vocês, como estou. Primeiramente, eu quero perguntar, alguém de vocês aqui já esteve realmente na televisão? Sem contar vídeos caseiros, é claro. Ninguém? Eu, Steve. Ah, e qual o seu nome? Lydia Mads. E como foi que você apareceu na televisão? Ah, bom, foi no eletrônicos do Benson. Ele tem uma câmera de vídeo na janela e quando você passa, eles filmam você. Bem, Lydia, isso pode te surpreender, mas foi assim que algumas de nossas personalidades mais famosas começaram. Vendo elas mesmas na TV acidentalmente.